A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor a esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor a esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Beijar do jeito que for A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor a esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Longe de mim Que amor a esse que me faz sofrer Que amor a esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade 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 de te ver Sou louco por você Vem Vem Me traz a felicidade Vem Eu preciso desse amor Veja do jeito que for Vem 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 matar a saudade Vem 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 matar a saudade de te ver Vem 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 Vem